Sei que estás em algum lugar, ó Deus, vem me buscar Me torne um dos teus, já não posso mais Que a minha calção, me torne mais forte Com a força de jor, tua mão te ajuda a levantar Com a força de jor, tua mão te ajuda a levantar Com a força de jor, tua mão te ajuda a levantar E da minha vida, e da minha vida E morrida, e da minha vida E da minha vida E da minha vida E da minha vida